Tiro, tabela do Robinho com o Júnior Russo. Atlético 1 a 0, gol do Júnior Russo. A zaga do Atlético vai afastar mal e o Richelli vai aproveitar e fazer um belo gol, tudo igual, 1 a 1. Agora pênalti do Durval no Robinho. O próprio na cobrança, 2 a 1 Atlético. Robinho faz um belo lançamento ali pro Patrick, que toca com estilo, Atlético 3 a 1. Diego Souza invadiu a área, driblando, tocou pro Gabriel Xavier. Desconta 3 a 2, ainda Atlético na frente, mais um pênalti do Serginho no Robinho. Mais um gol do Robinho de pênalti, Atlético 4 a 2. Reação do esporte, Gabriel Xavier passa pelo Vitor e toca pra trás. Edmilson, 4 a 3 e Diego Souza cobrando falta, belíssima cobrança, 4 a 4 na Ilha do Retiro.